Esse maço, ele tem um sabor muito especial, e aí eu queria fazer uma fala que falasse da celebração. Quero falar das mulheres, primeiro quero falar das mulheres que fazem esse universo dessa casa, das mulheres que estão na TV, das mulheres que estão no plenário, das mulheres que estão nos gabinetes, das mulheres que estão no caminhado administrativo da casa, na limpeza, no cuidado, ou seja, primeiro assim, agradecer, agradecer por tornar o nosso dia a dia aqui na Câmara mais leve, né? As mulheres também, Raíssa, Elisa, Helena, ou seja, todas nós que estamos aqui dentro, né? Visualizar esse universo das mulheres da Câmara e partir para as mulheres da cidade, né? E eu quero dialogar com todas elas nesse pouco tempo que eu tenho, né? Iniciar por mulheres que nesse momento, sabe? Quando eu digo que o maço é um maço de resistência, é um maço de resistência, porque as mulheres do meu popular, que estão me ouvindo agora, as mães que todos os dias lutam contra o narcotráfico e contra o crime organizado para garantir que seus filhos e filhas tenham oportunidades, muitas vezes oportunidades de sobrevivência, né? Que ficam todos os dias tentando se reeditar, que acordam dizendo, e hoje, né? O que é que vai ser dessa casa, né? Como é que a gente vai conseguir alimentar todo mundo? Como é que a gente vai conseguir fazer com que nossos filhos e filhas estudem? Então, essas mães são muito especiais, né? As mães que estão lá, que além de toda a violência que sofre, doméstica, obstétrica, sofre a violência estrutural, que é a falta de saúde, de educação, de assistência social, com qualidade, para que seus filhos e filhas consigam voar, né? Falar para as mulheres em situação de riqueza dessa cidade, né? Que com certeza, no seu cotidiano, passam pela violação da questão de gênero, né? Sejam, se você e vocês estão me ouvindo e sabem exatamente do que eu estou falando, né? No cotidiano, seja do espaço doméstico, seja do espaço do trabalho que ocupa, né? Porque nós mulheres, o que nos une é nosso gênero, né? Estando em situação de riqueza ou de pobreza. O que diferencia é justamente essa questão da violência estrutural, que as mulheres do meio popular passam e as mulheres em situação de riqueza não passam, mas que todos os dias se reeditam para se colocar na vida. Então, assim, tem que falar para elas também, né? Tem que falar para as trabalhadoras do comércio, né? Que passam o tempo inteiro em pé. Falar para as mulheres de toda a cidade, né? Para as profissionais do sexo que todos os dias se reeditam para se colocar na vida privada e se colocar enquanto profissão, uma profissão criminalizada, né? Que todos os dias num assunto tão sério tentam se fazer chacotas, né? E quero falar para as mulheres que ocupam os espaços de poder, né? Que não foram nos dadas, a gente conquistou. Para eu estar aqui, vereadora na cidade de uma pessoa, mulheres tiveram que lutar para eu estudar, para eu ter o direito de ser votada, de votar. Ou seja, tudo isso é uma construção, né? Queria fazer uma fala para as mães dos adolescentes, homens e mulheres que estão privados de liberdade. Que mulheres resilientes, que mulheres fortes, sabe? Todos os dias indo lá, semanalmente, visitar seus filhos e filhas naquela luta contra o narcotráfico e o crime organizado. Sem a política pública para atender na prevenção. E por fim, eu quero falar para todas as mulheres da cidade de uma pessoa, sabe? Bora também celebrar o 8 de março, resistir, lutar e garantir direitos. Pronto, é isso. Beijo.